E aí, queridos amigos da Márcia do canal e no vídeo de hoje, gente, a gente tá se arrumando aqui, que a gente tá saindo pra ir num campeonato de judô Nossa querida aqui, que é o cara do judô, que luta muito, que é muito forte, que é bodybuilder, vai competir em judô, né, Zezé? Não. E judô, o que é o judô? Explica aí, faz uma parte cultural do vídeo, vai. Judô é judô. Bom, gente, galera, judô é uma luta que, tipo, é de corpo e não vale chute, nem soco, nem nada, nem tapa, nem... Aquele cara do ba, já? Zezé, chegamos, hein? Zezé... Vem, tu não deixou ainda, desce de correta. Foi embora, foi embora, nem deu tchau, vazou. Olha, calma, calma, rap, ó, tá assim, galera, agora eu vou ir no brinquedão. Galera, agora eu vou ir no brinquedão. Dá choque? Sim, gente, o brinquedo dava choque. Quando a pessoa saiu do descorregador, tocava em outro, dava choque. Eu acho que tem um eletricista escondido ali, gente. É iluminati. Vem, tu não deixou. Boa, Zezé, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como é que ele fez isso? Meu Deus, Zezé, mas que violência. Vamos lá, galera, segundo round do Zezé, isso aí, Zezé, arrasando. Vai pegar, vai pegar. De novo, de novo, Zezé. Meu Deus, meu Deus. Zezé Luiz, de novo, Zezé. Olha a professora, minha Deus. Tá cheio cheio. O Zezé fez de novo mesmo. Tá, mas acabou, né? Melhor de três, acabou, Zezé ganhou. Mano, o Zezé Luiz fez o mesmo golpe. De tacar o cara no chão. Zezé, nossa, tá com o piano. Cadê o Zezé? Mano, eu não, eu não, ele não caiu assim, senhor. Ele, gente, tem um, ele fez o bote duas vezes. De tacar o cara no chão. Ô, Zezé, se eu te peço uma coisa, tá? Eu não preciso fazer esse golpe. Meu Deus, não quer dizer que você, Zezé, ganhou. No primeiro lugar. Como é que você tá te sentindo, Zé? Feliz. Tá parceiro? Não, tá bem, né? Se eu tiver escrito, deixa ele falar. Não, é que, é que é tipo, dos únicos faixas brancas que foram... Não, na verdade, eu fui o único em faixa branca que fui nesse campeonato. E tinha mais um faixa azul, mais um faixa cinza. E sabe quem ficou aí primeiro? Mas, enfim, gente, agora a gente vai... Depois que o Zezé ganhou aqui, né? A gente vai almoçar aqui num restaurante. Então é isso aí, galera. Em qual restaurante iremos? A mamãe ficou tão feliz. A comemoração que o Zezé ganhou no YouTube vai ir no meio de todo mundo fazer essa dancinha. Tá, já deu, já. Já tá bom, Zezé, Zezé. Meu Deus. Meu Deus. Não esqueça de ver esse vídeo aqui, porque é legal. Inscreva no canal, aperta o sininho, deixa o like, e comenta se você ficar. Que no próximo canneio que eu faço, eu faço mais um vídeo desses, como esse. Entendeu? Tchau! Tchau!